Não pretendo fazer um discurso, mas algumas breves reflexões em defesa da integridade das Forças Armadas Nacionais. Este projeto é um projeto irresponsável, porque ele banaliza a utilização das Forças Armadas como polícia. É claro que os argumentos do senador Jorge Viana sobre a situação dos militares na fronteira são absolutamente lógicos. Mas o projeto é uma monstruosidade, é um absurdo. Exército não é polícia. E eu fico perguntando a vocês, amanhã ou depois vocês querem um filho alistado no Exército para defender a pátria, sendo destacado pela irresponsabilidade de um presidente para confrontar traficantes na favela da Rocinha e vir a falecer com um balaço na cabeça, não tem cabimento. O Exército não está adaptado para esses confrontos urbanos. As armas do Exército são penetrantes. No mínimo é o 762, que pode atravessar 20 ou 30 casas numa favela, ou 1.50 que fará isso em dobro. O Exército não tem o trabalho de inteligência anterior. E eu faço aqui uma ressalva. Quando o Exército foi convocado no Espírito Santo, a convocação era lógica. Não havia mais força policial organizada. Estava desmontado o aparato de segurança. Mas o Exército do Rio de Janeiro é uma brincadeira. Já estiveram lá na favela, saíram e tudo continuou exatamente como estava. Não tem cabimento a esta banalização. Eu fico imaginando, amanhã, um governo que negocia o orçamento para conseguir votos quanto o indiciamento ou não do Presidente da República, estará negociando com governadores e interesses privados de alguns Estados, a utilização das Forças Armadas para prestigiar determinados políticos, colocando em risco os soldados, colocando em risco a população, sem nenhum objetivo racional. É claro que nós precisamos dar um jeito nesta questão de um soldado que fizer uma intervenção em determinada situação contra o terrorismo, por exemplo, não ser julgado por um júri comum. Eu vi uma entrevista do general Vilas Boas, outro dia, muito interessante. Ele dizia que quando invadiram o Bataclan, terroristas invadiram o Bataclan na França, a polícia não deu conta do recado e começou a tentar um diálogo, diálogo com terroristas que já tinham matado um número razoável de pessoas. Quando o Exército foi mobilizado, ele entrou atirando. Se isso tivesse ocorrido no Brasil, os soldados seriam submetidos a júri popular. Não tem cabimento uma operação nessa circunstância. Mas esse projeto simplesmente e irresponsavelmente banaliza a utilização das Forças Armadas como polícia. Não tem cabimento. Nós conversamos com alguns senadores e íamos apresentar uma emenda para que a utilização do Exército de uma operação fosse examinada pelo Senado da República. Não há mais prazo de emenda. Então, nós pensamos em apresentar um outro projeto que faremos amanhã para tentar que os dois tramitem juntos e fazer uma correção necessária de mediação desse processo para não ser o desastre que se anuncia. Eu vejo pronunciamentos entusiasmados. O Exército tem que estar na rua. Não, não tem. Não é a sua função constitucional. Excepcionalmente, eu admito que nós poderíamos admitir, mas eu fico imaginando aqui o governo federal atual negociando votos de parlamentares de determinadas regiões por uma intervenção militar que vai prestigiar determinados governadores e políticos. Não tem cabimento. Eu espero que nós não atinjamos o coro de 41 senadores e que isso seja postergado e melhor discutido. E eu não estou fazendo nada mais, nada menos aqui do que defendendo a integridade e a função constitucional das Forças Armadas Brasileiras que não são polícia à disposição.